Professores Influenciadores Digitais, você está convidado para a nossa transmissão ao vivo no dia 8 de abril às 7h30 da noite. Você não pode perder! A transmissão será no meu canal, a Lenilda Carvalho. Teremos a presença de várias convidadas especiais. Nossa primeira convidada é a Adriana Suzano, diretamente de Portugal. Ela que é administradora da página pedagógica Atividade Suzano. Se você é professor, eu tenho certeza que você já utilizou algum material elaborado pela Adriana Suzano. Nossa segunda convidada vem lá do Rio de Janeiro. É a Débora Teixeira, que é administradora do blog Pedagogia Sem Verba. E a nossa terceira convidada vem lá do Ceará. É a professora Alba Marília, que tem nos encantado com atividades incríveis. Você não pode perder! Anota aí para não esquecer! A transmissão será ao vivo no dia 8 de abril às 7h30 da noite no meu canal, a Lenilda Carvalho. Se você não está inscrito, já se inscreve agora e ativa o sininho, porque assim que a transmissão começar, você será notificado. Um grande beijo e até o dia 8 de abril! Um grande beijo e até o dia 8 de abril!